A reunião dos chapéus de palha é algo que definitivamente todo fã aguardava, mas ainda não é hora para brindar. Uma guerra sem precedentes se aproxima e as comemorações devem aguardar. Kaido ainda tem muitos movimentos e jogadas e enquanto as peças são movidas, os chapéus de palha fazem o que sabem fazer de melhor. Iniciar o caos e com a chegada de Jinbe, muito se questiona como fica a posição do trio monstro. Jinbe, pegou o lugar de alguém? Qual o nível do timoneiro dos chapéus de palha que tancou um soco do até então almirante mais forte? Será que Jinbe tem força equivalente a um almirante da marinha ou não? Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio legal? Gostei bastante da cena do caos causado pelos... Pelo de sempre né? Mas afinal de contas como fica o trio monstro? Jinbe acabou de chegar, ele vai tirar o Gander, ele vai tirar o Zoro, vai tirar o Sanji, vai tirar o Luffy da posição do trio monstro. Afinal de contas existe trio monstro e o One Piece é coisa da mente dos fãs. Assiste até o vídeo porque eu tenho a resposta para você. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão Mangalático diz para o like e agora com vocês todos os segredos de One Piece 981. O episódio começa com os chapéus de palha acolhendo o Jinbe com seu reencontro. Muito felizes com o seu retorno. Nami exalta a incrível técnica de Jinbe como um timoneiro. E até mesmo o Frank está feliz porque eles finalmente conseguiram alguém para trazer todo o potencial do seu navio dos sonhos. E nosso ciborgue até sugere fazer um brinde aí para a felicidade do Luffy. Bom, mesmo quem acompanha o mangá que está bem mais avançado na história. Ainda aguarda uma certa estranheza da chegada de Jinbe. Voltar sem nenhum arranhão depois de parar Pigmon lá em Holy Cake. Bom, ele explica o motivo do seu atraso. Que foi porque ele estava cuidando dos piratas do sol feridos naquele ponto. E é bem fácil lembrar porque isto aconteceu. A maioria dos piratas do sol encarou o Venn. Que poderia literalmente ferver a água se tornando o pior inimigo para todos os homens peixes. Pelas cenas finais de Holy Cake. Se você revisitar fica até sugerido que a maioria deles morreria fora das telas. Abrindo o caminho para os chapéus de palha conseguirem fugir. Eu nem coloquei Pigmon nessa equação aqui. Então realmente não consigo imaginar uma despedida rápida ou poucos ferimentos nesta batalha. Quando Jinbe ficou para trás a sua adição aos piratas do sol foi o suficiente para virar a batalha a seu favor. E por serem homens peixes foram capazes de causar danos significativos a toda a frota de Pigmon. Eles então escaparam por debaixo da água e partiram então para se curar. Depois de se certificarem que todos estavam realmente recuperados. Jinbe partiu para o ano chegando bem na hora do ataque a ilha de Onigashima. Pigmon provavelmente acabou sendo distraída por outra pessoa. Como quem sabe a German Double Six. Que ainda não sabemos o desfecho da família do Sanji. Mas de qualquer forma é muito difícil lutar contra o homem peixe mais forte do mundo. Quando ele tem acesso ao oceano. Só ver o que ele fez no navio de guerra agora na chegada dele. Voltamos então para o convers do Polartang Delau. Temos Kinemon tentando chamá-los para participar da discussão do seu plano. Sicilian pula no submarino Delau. E diz que como Inuarashi também veste o manto de um retentor de Oden para esta batalha. Ele assumirá toda a responsabilidade de liderar os minkis. Hyogoro diz que ficará encarregado de liderar todos os samurais durante o ataque. A reunião para os planos então começa. Legal aqui é que o Lau por mais que não convide ninguém para o seu navio geral invadiu. Para usar com base de planejamento. Kinemon começa então a explicar seu plano. Revelando que Onigashima é uma ilha cercada por diversas montanhas. E o crânio gigante no meio está conectado a estas montanhas. E há um castelo dentro do crânio. Este mini mapa de Onigashima se parece bastante com a baía de Marineford. Onde o Barba Branca apareceu. E parece que nosso palco começa por fim a ser montado para a maior guerra de todas. O fato curioso é que se somente Kaido e Big Mom colidiram foi o suficiente para a ilha tremer inteira. A grande guerra que vem por aí. Se realmente for trazer grandes nomes, grandes forças como a marinha. Super novas, piratas das feras, quem sabe revolucionários. Vai deixar Onigashima pequena para tanto poder. O plano é dividir a força em dois e dar a volta pelo castelo. Só para surpreender Kaido quando estiver bêbado. Adentrando por uma passagem secreta. Que eles conseguiram descobrir graças as plantas de Onigashima. A interação de Denjiro, Kinemon e Raizo são fenomenais. A cara de Raizo vendo que Denjiro realmente acredita que Kinemon é o estrategista. De mão cheia não tem preço. Lao acaba complementando esse plano. Dizendo que por mais que eles tenham algo roteirizado. Os dois idiotas do Luffy e do Kid não vão seguir nada disso. Então ele já faz um plano contando com o ímpeto dos dois. Para se fazer coisa errada. Genial. Lá eu mostrando aqui o seu QI elevado. Esperando que Luffy e Kid realmente estraguem tudo desde o início. Ele agora entende que Luffy não escuta os planos. E que ele simplesmente entra correio pela porta da frente. O que na verdade não é tão ruim assim para o resto do ataque. Porque Kid e Luffy devem ter poder de fogo mais do que suficiente. Para puxar quase todo mundo para os portões da frente de Onigashima. Já que ninguém esperaria que os atacantes enviassem logo duas das pessoas mais fortes. Para lá sem qualquer apoio nem nada. Em seguida o restante da frota atacante. Pode simplesmente se infiltrar pelos lados. E flanquear os defensores. No meio dessa discussão. Eles então percebem que o Sunny se foi. E ocorre uma explosão à distância. Dejirou a preocupada. Diz que não lhes contou sobre os portões de entrada. Que são bem guardados. E aumentam mais ainda a guarda durante o Festival do Fogo. Mas a fumaça que viram era na verdade dos portões. E não do Sunny. Luffy e seus companheiros derrotam os guardas facilmente. Você que pensou que o Jinbe seria a voz da razão da equipe. Ele está lá no meio também. A dinâmica da tripulação não tem preço. O plano é não ter planos. E é muito legal ver que todos tem as suas cenas de batalhas. Aqui com exceção do clássico trio medroso. Nami, Usopp e Chopper. E isso é deveras nostálgico. Falando um pouquinho aqui de alguns personagens nesse ponto. Me surpreendeu muito o Brook. Que invocou praticamente o Alki-Jir. Que quase um Ice Age saindo da sua morte gélida. Foi bom ver Robin literalmente pisoteando alguém novamente. Ela canonicamente não utilizava esse movimento. Desde a Ilha dos Homens Peixes. Mas isto não foi suficiente para me deixar empolgado por ela ainda. Isto não acontecerá até eu ver a Robin realmente fazendo coisas desse nível. Com inimigos que valem a pena. Tudo bem que Robin, entre aspas, não é uma lutadora por definição no bando. Mas foi bem legal ver o Oda retratá-la claramente como uma das lutadores ativas da equipe. Nesse ponto, juntamente com Luffy, Zoro, Sanji, Jinbe, Brook e Frank. Espero que continue assim. A cena desse ataque vale todo o episódio sem dúvidas. Agora vamos começar o ataque. E uma dúvida que surge é o quão forte Jinbe é. E mais ainda, como fica as posições do trio monstro. Primeiro de tudo, é que Jinbe tem anos de experiência. E é provavelmente o homem peixe mais habilidoso de One Piece nesse ponto. É fenomenal a quantidade de coisas que ele já demonstrou na série. Lutando quatro dias direto contra o Ace que tinha mera, mera nome. Uma fruta muito mais perigosa do que qualquer outra para alguém que vive na água. Depois, parando os punhos de magma de Akainu com as palmas das mãos. Derrubando o Big Mom do Sanji sem contar. Ficando para segurar ela também. Nunca vimos Jinbe perder uma única batalha no um contra um. A questão é, aonde o Jinbe se encaixa agora? Ele é mais forte que o Sanji? Que o Zoro? Teria nível para lutar contra o Almirante ou mesmo o Comandante, Yonko? Apesar do feito de Jinbe segurar o ataque mais ofensivo de toda a série de One Piece. O próprio Akainu avisa Jinbe antes que ele deveria estar ciente de sua força. E que era apenas uma perda de tempo ele fazer aquilo. Jinbe mesmo responde que está disposto a destruir seu corpo para atrasar Sakazuki. Nem que seja por um momento. One Piece tem muito da superação. Claro, é praticamente confirmado por aquela troca e pelo resto de Marineford. Que a diferença entre Jinbe e Akainu ainda é bastante grande. Mesmo com o Big Mom não foi uma luta direta. Existe um abismo enorme entre você parar um ataque de um Yonko ou mesmo o Almirante. E ser capaz de lutar no um contra um contra eles. Só que Jinbe pela experiência poderia levar essa luta por um bom tempo sem dúvidas. Eu colocaria Jinbe como alguém capaz de lutar contra um Comandante Yonko de nível mais alto. Não seria fácil obviamente. Mas Jinbe está no seu auge aqui meus amigos. Estamos falando claro de suposições. Considerando que Luffy já supera os Comandantes e é o Imperador mais inexperiente. É normal que Jinbe seja uma adição e tanto para o Bando dos Chapéus de Palha. Aí vem a questão. Como fica o Trio Monstro? Primeiro de tudo, existe o termo Trio Monstro? Ou é coisa da fandom como colocar níveis pelos títulos? E olha que curioso, diferente dos inexistentes níveis Yonko, Comandante e Almirante. O Kaibutsu San Ningumi é canônico. O Trio Monstro existe sim dentro do mangá. É dito pela primeira vez no capítulo 4, 5, 5 por Nami. E depois no 606 por Karibou. Só que vale uma coisa que Jinbe não substituiu e nunca substituirá qualquer um deles. Trio Monstro é o nome dado ao Trio Luffy, Zoro e Sanji. E não uma posição oficial da tripulação. É mais provável que se torne o Quarteto Monstro. Ou Luffy se torne o Capitão e Imperador do Mar com seu Trio de Monstros. Equivalente ao que hoje é Shanks e seu Trio, Beckman, Hu e Asobe. Então Trio Monstro é um epíteto que eles ganharam no início da sua carreira. Eles explodiram no East Blue, o mar mais fraco, com uma força avassaladora. E desafiaram o maior que a Grand Line tinha a oferecer tudo isso em poucas semanas. Não importa quem se juntar a tripulação. O Trio Monstro é o Trio Monstro. Jinbe poderia ser um lutador melhor até mesmo que o próprio Monkey de Luffy. Mas no andar da história, Oda sempre dá um jeito de colocar o Trio em maior evidência. E claro, em dinâmica. E é isso meus amigos, eu queria perguntar pra vocês qual o nível de força do Jinbe. Vocês acham que ele tem um nível comandante onco ou mais alto, mais elevado ali, nível King, nível Katakuri, nível Ben Beckman. Ou ele enfrentaria esses comandantes de nível mais baixo, como o Jack, Cracker. Quem você acha que o Jinbe enfrentaria com mais facilidade? Eu sempre coloco os almirantes realmente com forças bem maiores do que esses comandantes. Equiparáveis e equivalentes aos próprios Yonkos. Porque é dito ser a maior força da marinha. Narrativamente óbvio que já vimos que o Yonkos poderia devastar os almirantes naquela luta contra o Barba Branca mais velha. E deu um trabalho ali pro Akainu. Só que o Oda sempre vai equiparar essas forças e colocar eles lá em cima. Jinbe está em qual nível meus amigos? Deixa aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa o like. Até os próximos. Valeu por assistirem e fui.